Camila Camargo toma uma posição firme, olha eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, essa não é a primeira vez que ela faz isso, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário, veja aí o vídeo. Bom dia, nem passei por aqui ainda, mas já saímos, vamos almoçar, almoçar Camila, vamos tomar café da manhã na padaria, agora são 10h26, o que a gente vai fazer? Não sei, acabei de separar mantas para doação, separar os brinquedos das crianças, para essa semana mandar mantas infantis e brinquedos, e vamos ver o que a gente vai aprontar com essas crianças hoje, bom domingo para vocês. Bom dia, nem passei por aqui ainda.